Fala aí meu amigo, bora almoçar? Qual é o seu nome gamer? O mês do seu aniversário e o dia do seu aniversário? O meu é... Nube Mendigo de Itens Aí tio, me vê uma plane mais nova aí por favor Deixa aí nos comentários o seu nome gamer Porque depois eu vou fazer um vídeo dedicado só pra ver os mais legais Aquela velha dupla do... Parecia um completo figurante Mas se tornou crucial pro desenrolar da história Fecha os olhos, tá bom O que você vê? Nada Isso é o que você fez na partida Olha, então é verdade que o senhor ganhou na loteria? Claro que ganhei Venha senhor barriga, não se misture com essa gentalha Genta... Genta... Maluco, de onde tu tirou uma motosserra em um jogo medieval? É item de evento Ah, bom Obra inacabada na Pézolinda no Guamá Os Vingadores Obra infinita Aff, esse cocôzão não quer descer Você me amava quando eu era um pastel de queijo Toda família tem uma história Que eram pra ser muito ricos Mas o avô fez alguma coisa e... Bom, acabou com tudo Ofereceu tantas coisas pra além de qualquer outro desenho É um filme tão à frente do seu tempo Tem uma história, eles trabalham juntos pra desvendar Não é um desenho de garotos ou garotas Nada dessas coisas Tem um cachorro falante Não tem nada mais maneiro que isso Fred sendo Fred até na vida real Mulheres Amiga, eu te amo Amiga, eu também te amo, amiga Homens Mano, eu te amo Tamo junto, Leque Será que ele é, bicho? Será que você poderia? Me dar um fora logo? É que sofro de ansiedade A escola te prepara para a vida A escola Aê, memoriza esse texto e copia no papel, meu rei Dois idosos escabam de asilo na Alemanha Pra ir ver festival de música Oh yeah, rock'n'roll Fazendo força pra cagar antes de ir pra escola Pra não ter que usar o banheiro porco de lá O ignorante afirma O sábio duvida O sensato reflete O ignorante Sabe muito O sábio Sabe nada O sensato Talvez sabe Humanos Crião Titanic Iceberg Destrói o Titanic Humanos Cria o aquecimento global Jogada magnífica Ave Maria Aposto sim, cão, que ele vai ficar num joelho só Fechado É Perdeu Quando você desinstala um jogo para abrir espaço para outro Me desculpe, pequeno A segunda certeza na vida É que sempre vai ter um cara assim em filmes adolescentes dos Estados Unidos Quatro ingressos, por favor Pra qual filme? Eu e os mano Tá tirando, cara? Mosca entrando na minha casa Mosca tentando sair Seu serigueijo, a porta A porta na frente sumiu Gatinho calvo Passando aqui nos memes, tá? Vai achando que calvície é brincadeira Fome Gatos Roubar comida Melancia Comer Bruxas Histórias da Magali Ué, peraí, bruxas? Oxê Desista logo Se eu apertar mais, você vai morrer Nunca Nunca É, parece que o Trunks vai vencer Ah, tão pequeno já se transforma em Super Sardin Cacaroto Isso é trapaça É, até o combate dos filhos do Vegeta leva pra rivalidade, né? Agora é possível acampar na água Hehehe, boy Ser humano inventando delivery pra jacaré e crocodilos Posso copiar seu dever de casa? Pode Mas vê se se muda um pouco, tá? Pra não parecer tão óbvio, beleza? Beleza Gwen Por que o mundo é tão cruel? Os osso-polares estão ficando sem casa Onde tá a bola? Pela última vez, pai Eu não tenho noção de permanência de objeto Eu não sei onde a porcaria da bola tá Porque eu acredito que ela deixou de existir No momento que Tá aqui Você percebe que tá longe de casa Quando você vê uma dessas aqui É, se você vê uma dessas Você tá muito longe Paradoxo do avô Se você voltar no tempo E eliminar o seu avô Antes de seu pai nascer Como você poderia ter nascido pra voltar no tempo? Responde nos comentários Professor A aula hoje é sobre cartas de tarô O aluno que assistiu Jojo E o aluno que jogou o Persona Ah, mano Eu sou é os dois Jogo o Persona desde o 1 Fala, galerinha Hoje eu irei mostrar pra vocês A cor de simples pra iniciantes Se liga só nisso aqui Não é porque as coisas ainda não deram certo Que elas vão dar certo de fato, tá bom? Castelo da Vânia O sanfoneiro da noite Castelo Vânia Sanfoneiro da noite Desde os meus 13 anos de idade Que eu conheço esse meme Tanto é que a gente apelidou a Chris Saegrin Como Cristiane O Batman nas HQ Versus os Batmans em Lego Ah, mano O Lego é muito mais da hora Meu Vem cá, mãe Mãe Agora não posso Tô cociando Eu É só pausar Mãe Você ousa usar Minhas magias Contra mim, Potter? Quando eu for pra Cristo Não quero flores nem choro Quero uma montagem Dizendo que eu fui jogar no Vasco Se Deus não existe Quem atualiza a Play Store, hein? Seu ateu Quando eu troco Mas Por entretanto Da redação Finos senhores Pensei numa coisa aqui Água é água Porque não tem cheiro, cor ou gosto Enquanto o suco tem cheiro, cor ou gosto Então Água suja Deveria ser chamado de suco de sujo Porque no momento que ganhar cor, cheiro e sabor Deixa de ser água Eu me curvarei diante de tal sabedoria Oito ursos do Cacilda Descrição Oh, meu Deus Lascou Minecraft Villagers e Pillagers A Mojang, após anos seguindo o costume Para de adicionar De mudanças do update O Remover de Herobrine A partir da atualização 1.14 Bom, isso deve significar que finalmente eles conseguiram remover o Herobrine do jogo Então isso significa que eles desistiram de tentar retirá-lo do game E agora ele está à solta? Homem cria engarrafamento virtual no Google Maps Ao utilizar um carrinho com 99 smartphones Eu ia até falar que mente vazia é a oficina do Coisa Ruim Só que esse cara é o próprio Coisa Ruim Contemplem Um exército de esqueletos Vindos do Rio de Janeiro Alisa meu pelo Eles vão... Alisa meu pelo, mãe? Hoje a discussão será em Chernobyl, meninas Ai, um lugar onde morreu toda a gente Meninos, após pularem no lago Eu pedi uma pizza há quase duas horas e ainda não entregaram Qual o sabor? Moda da casa Exatamente, senhor A moda da casa é entregar as pizzas com atraso Eu vou te encontrar, vendedor Eu sou o mais burro Eu acho que notas definem um aluno Você é claramente superior Aos 10 anos de idade Ah, não vejo a hora de crescer, ter uma casa e um carro top, trabalhar e casar Aos 22 anos Passei deu uma skin no joguinho online em 12 vezes sem juros Após ser diagnosticado com aquela doença Ernie tosse na cara do doutor e diz que o verá lá nos cafundé do Judas Eu tava de boa assistindo Cuphead e achei o... Não, ironicamente Que horrível, chegar no estacionamento e não saber qual é o seu Oh, cara, que tristeza, né? Melhores personagens, amigos do protagonista Pô, esse quarteto aqui, cara Sensacional, velho Sábio e não só nas palavras Se não deu pra resolver no soco É porque seu soco foi fraco Jinji Hakari 2022 Eu, vó? Os fantasmas te dão medo? Minha vó, eu tenho mais medo É dos vivos Personagem que eu criei Um NPC que tá pedindo pra eu salvar o mundo Olha a audácia Procratinação Autossabotagem Eu Pseudo estudante Chate GPT Brainly Wikipedia Filho nasce Mãe Lindo Papai Gummy Bear Ou Crazy Frog Qual vocês escolhem? Aí o Hulk coloca a máscara do Máscara E vira essa obra-prima Pode falar a verdade Pode falar Eu sou ou não sou um gato, galera? Pode falar Que o ADM é bonitão Agora eu vou te acertar Agora dá certo Não, agora vai Ah, moleque, ceboso Eu não consigo Illumination Precisamos de mais adaptações de jogos Igual o filme do Super Mario O que nós queremos é uma adaptação de Planta vs zumbis Eu não sei qual seria o redo do filme Mas deixem nos comentários, galera Se vocês acham que dariam certo Ou não dariam Eu, particularmente, acho que não E aí, você tá bem, filho? Amanhã já é segunda de novo Homem coloca livro do Guinness no liquidificador E bate todos os recordes Pelo visto, alguém da minha equipe vai perder o emprego Por causa desse meme, hein? Por que a NASA mandou uma guitarra pro espaço? Pro sistema solar! Alisa a minha carga! Dado curioso sobre as baleias Devido ao seu tamanho, elas não conseguem dirigir um Fiat Maréa Turbo 2.0 Tchau, gente! Obrigado! Tirou o poder do nada de novo, meu nobre! Que nada, pô! Você não escutou o Wiz explicando, não? Capitalismo exemplificado Chocolate 4,99 Chocolate em forma de ovo 49,99 Tijolos 100 reais Tijolos em formato de casa 150 mil! Quando me mandam fazer algo que eu já tava indo fazer Pai! Minha namorada quer se casar comigo! Qual música ela gosta? Link Park! Hum... Case com ela, filho Anúncios 5 de 10 de 1 minuto e 8 Nem ferrando! O YouTube tá de sacanagem! Grupo com HP baixo O Clérigo Eu com 8 anos de boa em algum canto da casa, meu vô do nada Sabia que o Sabiá sabia subiar Perfil da Ponto Frio Caraca, que semana! Terça-feira! Ah, eu te amo, Ponto Frio Você tem 60 reais pra se defender O resto vai tentar te eliminar 20 reais, 15, 10, 30, 15, 20 Ah, eu fico com o Magneto Ele pode trazer todas as moedas do mundo pra mim Me permitindo comprar todos os outros Dessa forma, nenhum ficará contra mim Usar a Air Fryer Limpar a Air Fryer Eu, meu PC Musica do instalador de jogos piratas Ficou a noite toda na tomada E não carregou, cara! Quando a aula já acabou Mas o professor continua explicando Professor de História Quando o aluno não lembra de uma guerra Que aconteceu há 1700 anos atrás Algumas aranhas estão desenvolvendo a sociabilidade E isso está as tornando mais inteligentes Se me dê licença, senhores Eu me caguei Professor, se perguntarem 100 vezes Eu respondo 100 vezes Aluno, tenho uma dúvida Professor, aqui ó A minha cara é de toninha aí pra tu Pessoas normais criando pastas Tarefas Fotos Eu criando pastas A frase Where do you go now? Pra onde vamos agora? No fim da canção Sweet City Online Do Guns N' Roses Foi adicionada porque a banda Não sabia como terminar essa parte da música Olha só Em uma guerra psicológica Nunca subestime o poder De uma casca de banana bem colocada Sun Tzu Modo carreira Vou tentar ser realista 4 minutos jogados Bem-vindo, Mestre Ao Botafogo O dublador do Mario É também o dublador de Bartonax no Skyrim Isso é impossível Tô trancado no banheiro Socorro Me ajuda aqui na moral Rápido Antes que bata senão Rafael Me tragaram no banheiro Me ajuda Filho de mãe Agora Ninguém Código da sala do Among Us Assis Eu Eu não aguento mais Nem eu Resident Evil 4 Com score de 4.2 Você é fraco Ele fa... Oxi Tá com essa nota lascada por quê? Sei lá, mano Papo reto Quando eu abro a minha playlist Uau Rock and Roll Ai, mano Sou da paz É muito boa Ai Amor No dia em que o rock acabar Podem me enterrar Me recuso a viver no mundo Sem rock É? As crianças de hoje em dia Nunca saberão quem são esses E eu tenho certeza que você sabe Conta aí pra mim nos comentários Minha avó ofereceu 180 reais Pra eu limpar a piscina sozinho Ofereci 10 reais pra cada um dos moleques da rua E fiquei com 100 Eu gerei empregos Ultra Mega Stonks Prefiro Ash Oxi Os caras fizeram isso mesmo Chat me confirma aí Pelo amor de Deus Ah Aham Mais um dia acordando Eu sei um Pix Por engano